E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Drago Hoje nós vamos participar desse torneio aqui, 3 minutinhos E vamos com tudo da barata aqui, inglês daqui, não sei que porcaria é essa aqui, beleza, regra Dragão tem turbo ilimitado, tudo que você devorar concede 50% de comida extra, beleza, vambora aqui Vamos com tudo, rapaziada, vamos com tudo aqui, ó Ó o dragão boladão, carrinho de picolé, mano, carrinho de sorvete Que isso, lança chamas Ô rapaz, essa ubra aqui é sinistra, galera, vamos lá, uma paradinha grátis aqui, beleza Antes da gente começar aqui, ó, se liga, hoje eu postei dois vídeos já no canal aqui, ó Segue aí, Tubarão aí, beleza, conta pra todo mundo aí Aquele jogo fenomenal lá no fundo do mar, lá que a gente vira o peixe gigante Tá aí embaixo na descrição e vambora, galera, vambora, procura comer aqui E eu quero ver se a gente consegue uma pontuação aqui Depois desse torneio aqui, a gente vai jogar lá com o Blaze lá pra tentar evoluir, deixar no nível máximo Pra gente conseguir trocar ele por outro dragão, galera Fazer aquelas trocas loucas lá, comprando um dragão diferente lá E vamos que vamos, tá, rapaziada Vamos que vamos, que o coro vai comer, rapaz Que demora de abrir essa parada aqui, beleza, show, chegamos aqui Beleza, eu não consegui entender legal ali aquela parada ali, mas vamos lá Cara, já tem bomba aqui explodindo a gente, cara, que macumba é essa, parceiro? Beleza, show O começo aqui não repara não que o... coisa fica travando mesmo Vamos lá, vamos lá Tem tubo infinito Ah, é tubo infinito, galera, é tubo infinito, ó Ó, caraca, a bruxa não para de gritar, malandro Pilantrinhas Não para de gritar, o tubo tá infinito aqui Vamos comer, vamos comer tudo aqui, ó, galera Vamos comendo tudo que tem direito aqui, beleza, show de bola Porque a gente aqui é carne de pescoço, tem aquele bombão lá, boladão Viu, ó, ó, ó Passei bolado pela rebomba aqui, ó Ha, 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 moleque Não peguei? Ah, pensei que eu nem ia pegar o sorvete Cai na bomba aqui Caraca, mano, não pode cair nessa rebomba aqui, ó Tá com o tubo infinito, mas tá com a bomba ilimitada aqui também, né, seus putos Bota o bagulho aqui pra facilitar a gente, rapaziada Vambora, vambora, a gente aqui tem um... Beleza, chegou A gente aqui tem um dragãozão boladão aí Opa, bafo quente aí, galera Bafo quente, tubo infinito aí queimando todo mundo Vambora, rapaziada Queima, tuba, queima Isso aí, ó, beleza Ó, ó, moleque Que isso ali, ó Tá vendo ali? Tem uma parada de 0-0 ali Não sei nem que eu tô... Não sei nem que eu tô jogando aqui, mas eu não sei qual é do evento Entendeu? Eu não sei qual é do evento Ele tá cuspindo o bagulho ali? Tu viu isso aí? Cuspindo uma parada diferente ali? Não entendi nada, malandro Rapaz Não consegui pontuação nenhuma aqui, hein, galera Ah, mete o pé aqui, cara Ali fica travado Caraca Meu Deus do céu Tá muito ruim isso aqui, cara Tá muito ruim isso aqui Vambora, pega essa rebruxa aqui, ó Show, show de bola Peguei o picolé ali Beleza, tem picolé e tudo aqui, rapaziada Destrói ele, cara Destrói ele Vambora, desce aqui, ó Destrói esse outro puta aqui, ó A gente tá com o tubo aqui Eu acho que eu não vou vir aqui não, cara Não vou vir aqui não Vambora Pega aí, ó Beleza Completamos um bagulho ali, ó Faminto ali, ó Pega esse bombão aí Vambora, rapaziada Vambora se divertir aqui, cara Eu não entendi legal esse evento aqui Deixa nos comentários Vocês aí que já estão jogando aí Como é que funciona esse evento aqui Porque o tubarão não entendeu não, cara Até entrei na parada aqui Não sei qual vai ser E vambora, moleque Vambora que eu curvo A musiquinha aqui Musiquinha chata pra caraca, mano Vambora Acho que eu vou tirar essa música, cara Vambora Aparece, tuba Boa Ó, ó Ó, travou aqui Ah, moleque Tá louco aqui, hein Queimando todo mundo aqui, ó Tuba atacando fogo em geral, mano Que aqui a gente é como? Insuportável, mano Insuportável Beleza 31 segundos ali, ó Ah, ali Tá vendo ali, ó Mudou uma parada ali Não sei Ó, 38 Beleza Show de bola Ah, era pra ter Ó, ó Pega aí, ó Beleza Vambora Eu tô jogando ali Tá aumentando a parada ali Mas eu nem sei Como realmente funciona aquela parada ali, hein Peguei o Dragonzort lá Bolado Bafo quente, galera Bafo quente aqui de novo Pra gente tacar fogo nesses puta aqui, ó Sobe aí, tuba Taca fogo em todo mundo Moleque Que loucura, cara Que loucura aí, ó Boa, boa Pega o Dragonzinho aqui, ó Pega as da Raia aqui Bolada Vambora, garoto Pega o Sacolézinho aí, ó Show Show de bola Sacolé não Picolé, né Porra, Sacolé, tuba Tá de zoeira, né Com a minha cara, né Tá de zoeira com a minha cara, né Vambora de novo aqui, ó Acabou o tempo aqui Nós fizemos 0,39 Eu não sei como é que funcionou Joguei por jogar aqui, cara Na moral Joguei por jogar Não sei como é que funcionou Ajuda o tuba aí, beleza Vambora ver aqui Como é que ficou aqui A parada aqui, ó Gamo 5k de ouro Tô com uns 300 ali Não tá ruim Beleza Novo recorde, tá Vamos lá Ficamos em terceiro ainda, cara É porque eu não sei Eu não sei como é que funcionou esse evento Ajuda o tuba Ajuda o tuba, galera Ajuda o tuba Vamo lá, galera Vamo com o Blaze lá Pra gente subir umas pontuações ali Beleza E vamo que vamo Vamo fazer uns 10 minutos de gameplay Porque o couro vai comer Vou tá aqui, né Porque aí tem que pagar ali, né E o tubo dele fica bolado, né, cara Aê Promoção bolada Essa daqui, hein, rapaziada Por dois mascotes épicos Caraca Acho que eu vou comprar essa parada aí, hein Eu acho que eu vou comprar Beleza Vamo embora aqui Sem enrolação Vamo com tudo, tuba Vamo invadir aqui o setor Opa, opa, opa Vamo embora Chegamos aqui Eu quero subir O máximo possível de nível com ele, cara Quero subir o máximo possível de nível com ele Isso aí, garota Isso aí, ó Pega aí Show Pega a bruxinha dourada Pega a bruxinha dourada Porque a gente aqui é do mal Boladão Boa Pega, garota Pega eles Ó Se eu não me engano já subimos ali, hein Subiu uma parada diferente ali, hein Bafo quente já, galera Bafo quente Vamo queimando todo mundo aqui Beleza Queima todo mundo na cidade Queima todo mundo na cidade Que a gente aqui é cavernoso mesmo Hi, hi, hi Olha isso, moleque Fogo, fogo Tá pegando fogo Caraca, já? Caraca, rapaziada Olha isso Caraca, esse dragão aqui é bolado mesmo, mano Bem que falaram que é um dos melhores, cara Bem que falaram que é um dos melhores Esse dragãozão boladão aqui, hein E eu demorei E outra coisa Eu demorei pra caramba pra pegar ele, hein Porque saiu aquelas promoções lá Saiu esse dragão novo aí O Umbra Olha isso Como nós já fizemos de pontuação ali, ó Beleza Show de bola Ah, não vou ficar perdendo tempo Pra quebrar aquela parada ali, né Aquela parada ali pra quebrar É complicado É chato, né, rapaziada Vamo pegando todo mundo aqui, ó Beleza Pegamos ali, ó Mais bafo quente, cara Que isso, cara Vamo descer aqui, galera Vamo descer aqui, ó Já que chegamos aqui Vamo descer aqui, ó Opa, trava não Tuba, trava não Pega aí, ó Taca fogo todo mundo aqui, ó Ih, moleque Aí sim, tubão Aí sim, tubão Boa Ó, mil, duzentos Mil, trezentos e pouco Beleza Beleza Show Ah, pensei que não ia destruir ele Ah, destruiu, pô Tá louco, rapaziada Tá louco Vamo embora Ah, esqueci da bomba Esqueci da bomba Cara, aquela bomba gigante ali Explode a gente de vez Já começou a apelar, né, galera Já começou a apelar o jogo, né Já reparou, né Já começou a apelar Sabendo que a gente aqui é brabo mesmo Vamo embora, tuba Vamo embora Pega aqui Ah, nossa, as paradas não pode Caramba, nossa vida, cara Tá louco Tá louco Já tá indo pro Beleléu, cara Vamo embora Entra aqui Opa, opa, opa Chegamos aqui no setor Cara, esse lugar aqui é muito lindo, cara É muito lindo mesmo Muito bem bolado, cara Paradinha Já tá com bafo quente aqui, cara Já tá com bafo Vamo embora Onda, porra Taca fogo em todo mundo, malandro Taca fogo, badeira Ah, moleque Que isso, moleque É muito bafo quente, cara É muito bafo quente O único que a gente se perde, né Do objetivo aqui, né E ela ia tá com a gente Vocês viram isso? Ah, agora eu peguei o dragão, pô E ela já tá atacando a gente, rapá Que isso, cara Pega essa mariposa Pega a mariposa Pega o... Que porra é essa? Ah, tá Caraca, até me arrepiei, mano Caraca, não dá pra ele aqui Esqueci desse detalhe, mano Aí Ah, moleque Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo Tomo de volta à vida, rapaziada Tomo de volta à vida Vai descendo, Tuba Vai descendo A gente tem que meter o pé daqui, cara Que ali tá perigoso Se morrer agora Já era Se morrer agora A gente vai ter que meter o pé Sobe aí, Tuba Sobe aí Boa Conseguimos fugir aqui Vambora Vambora Cadê? Não tem mais nada pra cá Tem um porquinho Ô, moleque Geminha Geminha é bom Geminha é bom Ó, ó, ó Beleza Pega aí, ó Pega a bruxinha de ouro Pega aí, ó Caraca, mano É muito bicho cavernoso, mano É muito bicho Cara, ela ataca a gente, cara Que porra de planta do mal, malandro Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá o ET, olha lá o ET, galera Olha lá o ET, vocês viram? Beleza, show Show de bola Pega ele Pega aí, ó Pega esse outro aqui, ó Pega esse douradinho Vambora Ele é menor A gente dá pra gente poder ver melhor As criaturas que tem aqui, né, galera Dá pra gente ver melhor as criaturas que tem aqui Vambora, vambora Vamos descer por aqui, Tuba Vamos descer por aqui Vamos lá Bafo quente aqui, ó, galera Bafo quente aqui pra tacar fogo em todo mundo Boa, garoto Boa, moleque É isso aí, Tuba É isso aí que tem que fazer, ó Taca fogo nesses puto aí, ó Queima esses otários Ó, ó Já saímos no mapa aqui, ó Vamos, sobe Pega todo mundo aí Pimentinha, pimentinha Pra gente ficar como? Bolado Ih, moleque Destruí ele Que eu nem vi destruindo, malandro Eu nem vi Marra, bafo quente, cara Que isso, cara Tá um estrago, malandro Ó, ó, ó Moleque Caraca, parceiro Hi, hi, hi Tá muito rápido a gameplay aqui, malandro Tô me perdendo aqui na parada aqui, cara Tá muito rápido mesmo Beleza Show de bola Vambora aqui, ó Dragãozão É, rapaziada Dragãozão bolado Aquele ali é sinistro, esse malandro Aquele ali é sinistro Mas vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui Vamos ver como é que a gente conseguiu de pontuação de ouro Vamos ver, ó Esse nível Esse nível de nível, ó Um milhão e pouco Beleza Show de bola Tinha que ter o recorde de cada dragão, ó 36k de ouro Isso é muito bom, cara 36k de ouro com ele Muito fenomenal E agora, galera Ele bloqueou a última skin dele ali, ó A... Rap, né Olha isso A skin boladona, né, galera Então, espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui